Eu sou Palinha Riquelme e vim da Colômbia, na Colômbia o nome é Chile, eu sou muito famosa e eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu sou muito famosa, eu divino é Playboy, eu tenho seios naturais, meus seios eu posso regularizar quem quiser, por exemplo, se de hoje quero ser moça, se de hoje quero ser moça recatada e lamar, se eu quero ser moça sensual e levantar, e eu quero fazer propaganda de mi celulare, que não é propaganda, eu não estou ganhando a Nokia, mas tudo bem, eu vou por M7. O seu carteliano é o avó, e eu tenho um Vieto muito grande, eu não entendo.